Com a aproximação do Natal, todo o país já está registrando um aumento significativo na oferta de empregos temporários. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 450 mil contratos de trabalho temporário devem ser feitos neste final de ano. Os setores do agronegócio, indústria, serviço e comércio são os que mais contratam em regime temporário. É fundamental que os trabalhadores temporários conheçam seus direitos para evitar problemas. A advogada Viviane Sampaio esclarece que os trabalhadores temporários têm direitos iguais aos efetivos, como carteira assinada, pagamento de salário de acordo com o peso da categoria, vale-transporte, décimo terceiro proporcional, horas extras, INSS, FGTS, férias proporcionais e descanso semanal. Cristiane Coelho, para o 90 segundos da TBO.